O friozinho já tá chegando e hoje eu vou te contar quais são as 4 tendências que eu não vou apostar nesse inverno. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Mesmo a gente estando em casa nesse momento, a gente continua recebendo informação de moda, as tendências continuam chegando nas lojas, sejam lojas físicas ou lojas online, e batendo aquela vontadezinha de comprar tudo, né? Porque sim, mesmo estando em casa, é importante a gente se arrumar, é importante a gente de vez em quando colocar aquele lookinho que a gente gosta, fazer uma maquiagem, colocar um acessório diferente, isso dá um up na autoestima, faz com que a gente se sinta mais produtiva, e óbvio que não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por semana é legal sim a gente se arrumar, colocar aquele lookinho que a gente gosta pra gente se sentir melhor. Com as coleções de inverno chegando nas lojas, a gente tá vendo então várias tendências que estão bombando por aí, várias delas que eu amei e já tô usando no meu dia a dia, mas algumas que eu não curti tanto assim, ou até que eu curti, mas que eu acho que não combina tanto com o meu estilo, então resolvi não apostar por enquanto. Bora começar então com o cinto espartilho. Desde o ano passado eu já sinto que eles estão querendo voltar, já vi em alguns desfiles, algumas lojas, algumas celebridades usando, e eu acho que agora esse ano eles realmente vão voltar com força, mas é uma coisa que eu não vou apostar, eu não sei se é porque minha mãe usava muito quando eu era mais nova, e aí tipo de tanto ver ela usando, eu acabei criando aquela coisa de tipo um não gosto tanto disso, sabe? Eu não sei, eu não consigo engolir esses cintos muito largos e muito apertados, porque a gente lutou tanto pra abolir os espartilhos da vida das mulheres, e isso tem uma causa, uma força tão grande, e aí parece que a gente tá voltando pra isso, sabe? Eu me sinto um pouquinho incomodada, eu não sei. Eu acho que ele pode sim ficar super bonito em algum tipo de look, deixar o look mais elegante, principalmente quando combinado com uma camisa social mais grandona, uma camisa com manga bufante, coisas assim, com a parte de baixo mais sequinha, mas definitivamente não é meu estilo, eu acredito que não combina comigo, se você gosta, tudo ok, comenta aqui embaixo, eu gosto de cinto espartilho. A tendência número 2, que eu não vou apostar, pelo menos não nesse inverno, e eu acredito que não é algo que eu vá voltar a usar, porque eu já usei muito na minha adolescência, e cansei, são as botas de cano alto. A gente passou por uns bons 8 anos aí, com a tendência das botas bem curtinhas, ou as botas bem altas, ou as ankle boots, que a gente chama, que são essas botas que vão até ali no tornozelo, ou as over the knees, que são as botas que vão acima do joelho. Então a gente ficou esses últimos anos aí com essas duas tendências de bota, se a gente via aquela bota montaria no meio da canela, a gente pensava, hum, isso aí tá um pouquinho brega, tá um pouquinho ultrapassado, né? E agora parece que essas botas estão voltando, elas não tão tão curtinhas ali no meio da batata, como antigamente, elas tão logo abaixo do joelho, mas eu acho que é um comprimento bem difícil, assim, bem arriscado de acertar, sabe? É um comprimento de bota que acaba achatando um pouco, e eu como sou baixinha, não acho que fica legal, sabe? Então por isso que eu não vou apostar, eu acho que pra pessoas altas pode sim ficar super bonito, óbvio que pra pessoas mais baixas, se gosta também, não tem nenhum problema, essa questão de achatar não quer dizer que tá errado, sabe? É só uma questão de gosto pessoal mesmo, eu prefiro peças que me alongam ao invés de peças que me achatam, apesar de usar super calça dobrada com botinha curta, que tecnicamente achata, mas eu gosto. Enfim, é uma questão de gosto, gosto cada um tem o seu, e eu não curto muito esse tipo de bota. Agora se você gosta, se você quer apostar, uma dica bem legal de combinação, que eu vi alguns looks bem bonitos, é com saia curtinha, com suéter e meia calça, eu acho que fica bem legal nessa vibe de look. Mas por outro lado, eu já vi bastante combinação com calça jeans mais folgadinha, assim, que eu achei muito estranho, achei que ficou parecendo um pouco uma bombacha de gaúcho, sabe? Enfim, passando pra nossa terceira tendência, agora a gente vai falar de cor. E aqui, pode ser que eu acabe pagando a língua, porque eu sempre falo que eu não sou muito fã de tons terrosos, marrons, beiges, coisas assim. E eu realmente acho que não é uma tendência que eu vou aderir agora nesse inverno. Mas eu vi tanto look bonito nesses tons, que de vez em quando eu me pego pensativa sobre adquirir alguma peça mais puxada pro marronzinho, assim. Todos esses tons terrosos, desde o marrom mais aberto, mais terracota, pra um marrom mais chocolate, pra aquele tom camelo que a gente fala, tonzinhos de bege, todos esses tons estão super em alta agora pro inverno. E eu acho que fica bem bonito em um look monocromático inteiro dessa cor. Não tô falando de jeito nenhum que eu não gosto dessa tendência, acho sim super bonito. Eu só acho que não favorece o meu tom de pele. Mas talvez se eu combinar com alguma coisa, com uma outra cor junto, talvez combine, talvez fique bom. Então por isso que eu tô falando que talvez, uma hora eu acabe aderindo a essa tendência. Mas assim, inicialmente, não é algo que eu penso em aderir no meu guarda-roupa, porque eu acho que não são cores que eu vou usar muito, e eu realmente só adquiro peças que eu sei que eu vou usar bastante. E a quarta tendência são os tal dos pink rings. Antes de eu falar, me conta aqui embaixo, você sabe o que são pink rings? Ou você também nunca tinha ouvido falar sobre isso? Eu fiquei sabendo dessa tendência ontem, quando eu fui criar o roteiro pra esse vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que isso era uma coisa. Mas quando eu encontrei isso em algumas listas de tendências pra 2020, eu percebi que sim, isso de fato é uma coisa que tá acontecendo e que as pessoas tão usando muito. E se você também não sabe o que é pink ring, é isso daqui. Anéis de dedinho. Por que que é uma tendência que eu não vou aderir? Porque eu acho que deve ser extremamente desconfortável. Eu já tenho muita dificuldade de usar qualquer outro anel, além desse aqui, que eu uso, tipo, no tempo inteiro, até pra dormir, tomar banho e tudo. Eu nunca tiro esse anel. Qualquer outro anel que eu coloque em qualquer dedo, eu já acho que fica um pouco desconfortável, porque eu não tô acostumada, acaba separando os dedos uns dos outros, sabe? Então não é uma coisa que eu acho super confortável ficar colocando vários anéis. E esse anel, especificamente no dedinho, eu acho que deve ser mais desconfortável ainda, porque não é um dedo que a gente tá acostumado a usar um acessório, né? Então não sei, eu também acho que não sei, não gostei muito, eu achei estranho, não entendi muito bem. E bom, essas são quatro tendências que já estão rolando, que vocês já conseguem encontrar peças nesses estilos, nessas cores, esses acessórios que eu falei também, em lojas agora, seja lojas online, lojas físicas. Mas são tendências que eu, por enquanto, pelo menos, não vou aderir. Vocês sabem que eu nunca digo nunca pra nada relacionado à moda, né? Porque a gente acaba vendo tanto alguma coisa, a gente acaba começando a gostar e mudando de ideia. Então, assim, eu nunca falo que eu não vou usar uma coisa, eu sempre fico bem aberta. Pra se por acaso eu começar a gostar, tudo bem, mudar de ideia, não tem problema nenhum. Mas nesse momento, não são coisas que eu penso em comprar, em colocar no meu guarda-roupa. Agora me conta aqui embaixo se vocês querem saber quais são as tendências que, ao contrário, que eu estou adotando, que eu estou usando e que eu acho super incríveis pra esse outono-inverno. Se vocês comentarem aqui, hashtag IAaposta, pode ser isso? Pode ser uma boa hashtag? Hashtag IAaposta, eu vou fazer um vídeo também contando pra vocês quais são as tendências que eu estou achando super legais agora nesse outono-inverno. E antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de comentar aqui pra mim quais dessas tendências vocês estão usando, quais vocês gostam. Ou se, assim como eu, vocês não curtiram tanto essas ideias. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijo. Tchau.